Democratizar o acesso da população ao transporte aéreo. Para isso, o governo vai fazer obras de reforma e ampliação em 270 aeroportos do país. A medida faz parte do Plano de Aviação Regional, que prevê investimento total de R$ 7,3 bilhões em reformas e ampliações de terminais. A região norte terá 67 aeroportos contemplados e investimentos de R$ 1,7 bilhão. Na região nordeste, são 64 aeroportos e um investimento de mais de R$ 2 bilhões. No centro-oeste, 31 aeroportos receberão R$ 900 milhões. Os 65 aeroportos do sudeste receberão R$ 1,6 bilhão. E no sul, R$ 1 bilhão será investido em 43 aeroportos. A meta é que 95% da população brasileira tenha acesso a um aeroporto em um raio de 100 quilômetros de onde mora.